olá pessoal seja bem vindo no canal blog bom samaritano sanso estou separando aqui uma rescrage é pet pp p a d eu vou mostrar pra vocês verem aqui ó pet branca pp tampa de cor de maionese p a d cada um tem um valor vem marcado aqui embaixo do triângulo p a d p a d vai ali a gente verde p a d p a d e branca Vamos lá. Vamos lá. Separa a foto. Coisinha do óleo pra não tirar o roço. Do óleo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o que que jogaram fora. Olha o que que jogaram fora. De ação, né? Quem tem fio homem. Apagar a cara isso aqui. Só tá faltando o farol. Dá pra adaptar a outra coisa. Tava errando o alto. Bom ar, ferro, lápis. Prástico fino. Retornado. Mais um real. Tava errando. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí mesmo, pessoal. Pega a visão. Salvação é o foco. Aqui tudo passa. E dê valor no seu tempo, na sua vida, que a vida é um sopro. Jesus Cristo é o caminho. Não tem outro. E a salvação é o objetivo principal dessa terra. Tem que separar tudo esse alumínio aqui. Cheio de latinha. Maybag de alumínio. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.